Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Como vocês já viram aí no título, hoje tem muita novidade por aqui. São 50 DIYs de carnaval. Nesse vídeo você vai encontrar 5, mas tem outras 9 youtubers que também estão participando dessa colaboração. O link de todas elas vai estar aqui embaixo no box de informações. Então depois que você assistir esses 5 DIYs aqui, corre para assistir o das meninas também. Eu tenho certeza que vai fazer sua festa bem mais bonita e bem mais customizada. Bem, aqui no canal eu vou ensinar para vocês uma fantasia de fadinha completa. Com coroa, com asa, com brinco, com colar e com saia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu fui desafiada a gravar esse vídeo pela Amanda Morbeck. E para isso eu preciso também desafiar outra pessoa. Bem, eu vou desafiar a Isabela Verona a fazer algum DIY inspirado no carnaval. O link das meninas vai estar aqui em cima no card. Você assiste aqui e depois vai assistir o vídeo de todo mundo, tá bem? Então é isso, chega de conversa e vamos ao tutorial. Para fazer as nossas asinhas de fada, nós vamos precisar de um molde. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para o download e impressão. São 4 folhas e eu colei todas com fita adesiva. Só precisa ter cuidado para colar tudo direitinho. E vai ficar mais ou menos assim. Você pode utilizar uma tesoura para cortar em volta. E ela vai ficar no formato da asinha. Bem, agora a gente usa o estilete para poder cortar o molde por dentro. E deixar vazado assim como vocês estão vendo. Para fazer a nossa asa, nós vamos usar papel paraná. Ele é bem legal porque ele é durinho. E aí nossa asa não corre o risco de ficar mole. Basta colocar o molde que a gente recortou em cima do papel e tirar a cópia com o lápis. Assim que terminar o lado, vire o molde para o outro lado e faça novamente o mesmo processo tirando o cópia. Depois é só recortar e ela vai ficar assim. Use novamente o estilete para fazer aqueles vazados no centro das asinhas. Ela fica com um resultado incrível. E para tampar esses buraquinhos, eu usei EVA com glitter. Eu tive que usar duas folhas porque elas são bem grandes e uma folha só não cabiu. Então eu colei o molde no EVA usando cola quente. E depois disso, é só recortar ao redor. E nossas asinhas já ficam tomando a sua forma original. Bem, elas vão ficar assim. Do lado de trás das asinhas é um EVA normal. Então a gente vai ter que repetir o processo anterior. Mas antes disso, eu coloquei duas taliscas. Que são aqueles pedacinhos de bambu usados para fazer pipa. É super fácil de se encontrar e é baratinho. Isso vai fazer com que nossas asinhas fiquem ainda mais duras. E repetir o processo que eu tinha feito na frente, atrás. Mas antes de colar uma peça na outra, eu coloquei dois pedaços de fita de cetim. São elas que vão fazer com que as asinhas fiquem presas ao nosso corpo. Basta fazer um lacinho e enfiar os braços. Para fazer a saia da fada, eu utilizei o tule. Bem, o tule é aquele tecido usado para fazer saia de balarinha. Como vocês podem perceber, pedi a ajuda da minha mãe para esse DIY. É ela que segurou as tirinhas enquanto eu cortava. Eu cortei várias tiras de aproximadamente 10 centímetros. Esse é o elástico que eu vou colocar ao redor da minha cintura. Eu pedi que a minha mãe segurasse enquanto eu colocava aquelas tirinhas que eu cortei nele. É super fácil. Basta juntar as duas pontas e amarrar no elástico. É como se você estivesse amarrando um cachecol no pescoço, sabe? Junta, passa e amarra. É super fácil. Você vai ter que repetir esse processo diversas vezes. Até que a sua saia vá tomando forma. Bem, eu usei bastante tule. Por isso, minha saia ficou bem cheia e bem rodada. Mas você pode adequar ao seu rosto. Bem, a minha saia ficou assim. Ela ficou bem cheia e eu achei que ela ficou bem bonita. O elástico é super legal. Você coloca ao redor da cintura e tá pronto. Basta dar um nozinho e a sua saia está prontinha. Bem, para deixar ainda mais mágica, eu utilizei essas borboletas de plástico que você consegue comprar em loja de Rio de Janeiro e 99. E colei usando cola quente. E para deixar ainda mais. Para acompanhar o look de fada, nada melhor do que uma coroa de borboletas, eu usei esse arame bem fininho e dei diversas voltas, depois que eu medi na minha cabeça eu fiz um círculo e esse aí é a fita floral, ela é utilizada para fazer artesanato e lembra muito folhas, então eu encapei todo o meu arame com fita floral e ele ficou assim. É super fácil de se fazer e depois do arame encapado com fita floral, eu coloquei aquelas mesmas borboletas que eu coloquei na saia, foi facinho de se fazer e essas borboletas são super baratas, você consegue encontrar ela nessas lojinhas de 1 real ou 1,99. E o quarto de Hawaii é um colar de poção mágica, bem fadas são mágicas e nada melhor do que um colarzinho desses, eu usei um potinho de vidro daqueles que vem com uma agulha, coloquei água e anilina e depois eu completei com glitter, porque toda fada precisa brilhar. Depois é só misturar e para dar todo o efeito degradê, eu usei algodão, então você coloca algodão ao seu gosto, se você quiser mais degradê, coloque muito algodão, se você quiser menos degradê e que fique todo rosinho no seu pote, coloque menos algodão. Depois basta completar todo o seu potinho de vidro com água e para ficar ainda mais bonito, coloque mais glitter por cima. Bem, para colocar a fita e pendurar no pescoço, use essa espécie de ganchinho. Você compra em lojas de materiais de construção e eu usei uma fita de sete rosa, que é para combinar com a minha poção mágica. E ela fica assim. Finalizar, nós vamos fazer um brinco de fada. Nós vamos usar CDs velhos, que dá toda essa parte holográfica brilhante do CD. Você pode cortar e ele vai se abrir em dois, magicamente. Use o lado que não está brilhante. Use o lado transparente. E desenhe uma asa de fada nele. E reforce os traços usando canetinha permanente. E ela vai ficar assim. Usando cola universal, eu colei as duas asinhas, para formar uma asa só. E ela fica mais ou menos assim. Eu esquentei um pedacinho de clips para fazer o furinho. E usei um desses anzóis de bijuteria. E está pronto. Então pessoal, esse foi o resgate final. Espero muito que vocês tenham gostado. Foram cinco DIYs super legais. E eu quero que vocês me digam desses cinco, qual você mais gostou. Deixa aqui embaixo nos comentários para saber o favorito de vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.